Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o vlogueiro desconhecido e estou fazendo esse vídeo para oferecer os meus serviços de ator. Pois é, eu tenho contatos lá fora e contatos aqui. Como está muito difícil, eu estou fazendo esse vídeo para oferecer os meus serviços. Eu posso fazer pontas e eu sou muito esforçado, eu decoro muito fácil o texto. Então, o Pedro volta para a cozinha. Aí, eu digo para ele, você não vai ficar com a Helena. E, não consegui decorar, vou de novo. O Pedro. Eu tenho muita interpretação, muita emoção, entendeu? Muita emoção mesmo. Eu nunca fiz curso de ator, mas assim, eu sou muito intuitivo, sabe? O meu conhecimento não vem através do modo tradicional e acadêmico, e sim pela intuição, entendeu? Pela intuição, pelas coisas, muito pelo ar. É como se fosse quase prosmose, entendeu? Então, assim, por favor, gente. Vocês aí de cinema, de novela, pô, me arranjam uma vaguinha aí, tá? Me arranjam uma vaguinha aí. Por acaso também, assim, alguém lá fora, Europa, Conexão Europa, Estados Unidos, se tiver contatos aí de cinema e souberem português, mande, né, para as produtoras, para os executivos. E é isso aí, entendeu? Porque isso aqui é minha cartada final, sabe? Então, por favor. Agora, eu vou mostrar algumas interpretações minhas, tá? Peraí, rapidinho. Eu já vou... Até onde você quer chegar? Para descobrir a verdade, hein? Linda, diga, linda, quem sou eu, linda? Diga. Eu quero que você diga, linda. Meu Deus do céu, meu Deus, eles estão chegando, eles estão chegando, eles são muitos, eles são, eles são zumbis, eles querem pegar todo mundo, meu Deus, eles acabaram de devorar minha avó, o quê, como? A minha avó agora tá pelada, correndo, com fome e querendo comer meu cérebro, meu Deus do céu, que coisa horrorosa, meu Deus, não, não, não. Oi, sou o Dudu Oliva, arroba. Sou um robô e fui programado para ser amigo de todos vocês. Vocês querem ser meus amigos? Gostem de mim, por favor. Bem, eu só fiz uma amostra dos meus personagens e tomara que vocês assistam e que curtam, porque, assim, eu sou um artista, como eu já falei muitas vezes, intuitivo, entendeu? Sou muito intuitivo em mim, né? Então, eu sou assim, sabe? Eu sou assim, eu vivo a vida vivendo vivida, ok? Então, um grande abraço para vocês, tá? Fui. Gente, eu vou falar a verdade, cara, eu tô ferrado, cara, eu vou ser despejado, eu tô com muitas dívidas, gente, eu preciso de uma chance, eu preciso de uma chance, por favor, me dê uma chance, por favor. Por favor, por favor, me dê uma chance.